Agradecer a amabilidade de nos receber aqui no seu Conselho e aqui no Parque, porque é uma referência conhecida, não me despreza o conhecimento que temos daquilo que é a atividade aqui do Conselho. Evidentemente, é uma iniciativa muito importante, que de algum modo é o precursor de um conjunto de outras iniciativas que têm vindo em muitos outros pontos do país nos últimos anos. Nós esperemos ter a oportunidade de, durante a visita, ir tentando perceber quais são as dificuldades e quais são os pontos que, do nosso lado, nós podemos contribuir a melhorar a capacidade da atração de empresas aqui do Conselho e para melhorar também a capacidade competitiva das casas que cá estamos trabalhando. Então, vamos lá. Tentar acrescentar valor aos produtos e serviços que a região já tem com capacidades, porque, enfim, partir para outros setores e diversificar também em certas regiões é muito importante, porque vocês têm aqui enorme potencial com as coisas boas que já fazem, portanto, se conseguirem construir em cima disso mais valor, conseguem também ter a atração de pessoas para coisas em que a qualificação é mais elevada, em que os níveis de salários também são mais elevados e podem ajudar até a ter uma perspectiva de vida das pessoas. Então, vamos lá. Então, vamos lá.